Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os benefícios do seu cartão variante e nós vamos começar hoje com os benefícios do Mastercard referente à garantia estendida vou explicar para vocês tudo sobre a garantia estendida a cada dia temos uma novidade sobre o benefício que o seu cartão tem só lembrando que hoje nós vamos falar sobre o Mastercard Gold e Mastercard Black pois essas duas variantes você tem direito a garantia estendida original do seu produto como assim Leandro? Assim eu vou explicar para vocês imaginem vocês comprando um tablet novinho novinho na loja e vamos supor que este tablet tenha garantia de um ano então no caso o fabricante aqui é o Samsung e nós temos então a garantia de um ano pelo fabricante deste produto e vamos supor que eu paguei nesse tablet mil reais então dentro da garantia do fabricante por 12 meses então vamos supor que a data seja hoje dia 5 de janeiro de 2022 até 5 de janeiro de 2023 eu tenho a garantia do fabricante se dentro desse período acontecer algum problema com o meu produto eu levo diretamente na assistência Samsung eu entro em contato com a Samsung para poder fazer o reparo do meu tablet e vamos supor que eu comprei então com a variante Mastercard Gold ou com a variante Mastercard Black o que difere da variante Mastercard Black para a variante Mastercard Gold é o valor do benefício ou seja o valor da garantia para o Gold e o valor da garantia para o Black vamos dar uma olhadinha o que diz sobre o Mastercard Gold pela Mastercard veja o valor máximo do benefício é de até 200 dólares por incidente sujeito ao máximo de 400 por ano o período de cobertura seria igual ao período da garantia do fornecedor fabricante limitado a 12 meses então você sabe muito bem que o cartão Gold da Mastercard te daria aí um benefício de até 200 dólares no máximo 400 no ano, tá certo? fazendo uma conversão aqui no Brasil então se o dólar tivesse 5.6 nós estamos falando de um gasto de até máximo 1.120 200 dólares então por incidente então 1.120 é o valor que eles cobririam para você aí, tá? mais ou menos seria esse valor e até 2.250 mais ou menos, 2.500 reais para você ter a cobertura do produto, tá ok? agora na Mastercard Black vamos ao valor para clientes Black veja, o valor máximo do benefício é de até 2.500 dólares por incidente sujeito ao máximo de até 5.000 dólares por ano e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também e logicamente que o produto tem que ter sido pago integralmente com cartão Gold ou Mastercard Black, tá certo? quais cartões Gold que tem acesso a garantia estendida? o do Nubank Mastercard Gold tem, do Banco Inter Mastercard Gold tem, do Banco Santander Mastercard Gold tem do Banco Bradesco Mastercard Gold tem, todos os bancos que têm o cartão Gold têm acesso a garantia estendida todas as fintechs, todas as instituições financeiras que têm a variante Mastercard Gold têm o benefício da Mastercard, tá? e quem tem o Mastercard Black tem o benefício que você acabou de falar? sim, todos os cartões Mastercard Black, independentemente de quem é o emissor, têm a garantia estendida Banco Deicoval, Banco Santander, Banco Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco Brasil, Banrisul, BRB, entre outros mas todos que têm a variante Mastercard Black têm o benefício da garantia estendida para você então adquirir a garantia estendida, você vai entrar no site da Mastercard no entanto eu vou deixar para vocês o link da garantia estendida aqui do produto para vocês e vocês poderão acessar tanto da Mastercard Gold quanto do Mastercard Black para vocês poderem ter acesso aí ao benefício da garantia estendida você vai clicar no link e vai poder acessar aí o seguro, preencher o formulário seguro a IG, que é onde tem a cobertura do Gold e do Black e aí neste caso você vai preencher o formulário temos um vídeo já mostrando para vocês passo a passo de como fazer isso e vocês vão preencher o formulário e pronto, estará com a cobertura completa da garantia estendida o ideal é o que? Que ao fazer a compra com o seu cartão você já entra no site em seguida da Mastercard e preenche o formulário que é válido por 12 meses então você vai pegar, preencher o formulário com o cartão do Nubank, por exemplo vai pegar o número do cartão do Nubank, vai digitar no formulário você vai gerar o formulário e caso você queira imprimir para deixar guardadinho junto com a nota fiscal é interessante e aí você vai marcar que tem a garantia de um ano, por exemplo, do fabricante que é a data de hoje, dia 5, até 5 de 2023 5 de janeiro de 2023 e mais um ano pelo cartão, então 5 de janeiro de 2024 então até 5 de janeiro de 2024 esse tablet estaria coberto pela garantia estendida tanto pelo Gold ou para o Mastercard Black certo? Bem, Leandro, e aí no caso eu passei a garantia de 12 meses e eu quero acionar então a garantia do cartão eles vão me dar um outro novinho? pode acontecer, eles vão fazer uma vistoria, eles vão te orientar a fazer todo o procedimento se precisar te dar um novo, eles vão te dar se precisar reembolsar, eles vão fazer no entanto, eles podem consertar o seu produto como o fabricante faria mas o legal é que você não vai pagar nada por isso porque o cartão tem esse benefício gratuito para você que é cliente da Mastercard Gold ou do Mastercard Black gostaram? essas são as dicas que o canal vai dar para vocês a partir de agora dos seus cartões todos os benefícios que o cartão tem você vai saber aqui em primeira mão no nosso canal 2022 promete, hein? aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Sônia Maria Chaves, um grande abraço Mônica Cristina, um grande abraço Leonardo Pereira, um grande abraço Cláudia Moraes, um grande abraço William Marques, um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus até o próximo e até o próximo e até o próximo Legenda Adriana Zanotto